NETINHO, NETINHO GRITOS Eu vou com tudo, vou a mil por hora pra ficar com ela Nesse deserto é a solidão que me faz delirar Eu penso fundo firme no volante nessa rodovia Vou embalando nessa ansiedade louca de chegar Não sei se é sonho, se é realidade ou se é fantasia Se é noite e é dia sei que na verdade eu quero te amar Se é noite e é dia sei que na verdade eu quero te amar Eu estou aqui Estou ansioso, tô morrendo aos poucos louco pra te amar Eu estou aqui Cheio de desejo, vem me dar um beijo, quero te amar Eu vou com tudo, vou a mil por hora pra ficar com ela Nesse deserto é a solidão que me faz delirar Eu penso fundo firme no volante nessa rodovia Vou embalando nessa ansiedade louca de chegar Não sei se é sonho, se é realidade ou se é fantasia Se é noite e é dia sei que na verdade eu quero te amar Se é noite e é dia sei que na verdade eu quero te amar Eu estou aqui Estou ansioso, tô morrendo aos poucos louco pra te amar Eu estou aqui Cheio de desejo, vem me dar um beijo, quero te amar Cheio de desejo, vem me dar um beijo, quero te amar Cheio de desejo, vem me dar um beijo, quero te amar Beleza, Netinho Brito falando de amor com todo carinho pra vocês Seja bem-vindo a cada um de vocês aqui no canal, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, vocês estão chegando pela primeira vez Deixar o like que é muito importante aí A divulgação aqui do canal, beleza? Um abração, seja bem-vindo Bora falar de amor, mais uma Vai amanhecer E outra vez estou sozinho, sem você Para mim não resta nada, vou chorar na madrugada Outro dia vai nascer Eu aqui neste abandono, já são três noites de sono Que eu passo sem você Pra aumentar o desespero, eu abraço o travesseiro Pensando que é você Um homem também chora Quando vê o seu amor jogado ao chão Quando vê que seu amor foi ilusão É aí é que um homem chora de paixão Um homem também chora Quando vê o seu amor jogado ao chão Quando vê o seu amor jogado ao chão Quando vê que seu amor foi ilusão É aí é que um homem chora de paixão Um homem também chora Quando vê o seu amor Quando vê o seu amor jogado ao chão Quando vê que seu amor foi ilusão É aí é que um homem chora de paixão É aí é que um homem chora de paixão É aí é que um homem chora de paixão Netinho Netinho Brito Falando de amor com todo carinho pra vocês Netinho Brito aqui ao vivo Mais uma vez aqui no canal pra vocês Um abração nossa amiga Nóia Pereira tá aí curtindo Jaqueline Freire também tá aí curtindo beleza Com todo carinho pra vocês Nossa amiga Lenice também tá aí curtindo Toda essa moçada linda aqui Marcando presença todos os dias aqui no canal Beleza? Seja bem vindo Deus abençoe aí A cada um de vocês E pela presença aqui no canal todos os dias Tá bom? Saí daquela rotina Amor assim não quero ter Pensou que eu não viveria Independente de você Mas o tempo foi passando Eu consegui te esquecer Te desejo boa sorte E nunca mais quero te ver Nem lembro que você existe menina E eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria Estou bem melhor sem você Nem lembro que você existe menina E eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria Estou bem melhor sem você Mas o tempo foi passando Eu consegui te esquecer Pensou que sem você eu não viveria Nem lembro que você existe menina E eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria Estou bem melhor sem você Nem lembro que você existe menina E eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria Estou bem melhor sem você Estou bem melhor sem você Estou bem melhor sem você